E aí, gurizada, aqui é o Danrique, sejam todos bem-vindos ao Crate Above and Beyond. Rapaz, nosso parque industrial aqui está se desenvolvendo e nos últimos episódios eu me dediquei muito para o Tinkers pra finalmente chegar neste episódio que eu estou agora, que é pra fazer as nossas ferramentas boladonas. Eu estou atualmente com ferramentas de cobre aqui, né, com a espada Ed Seeridge e eu quero fazer o piquenete, cara, eu quero ir pra um material melhor. E eu vou precisar de um material específico que eu até já marquei no Waypoint aqui, que é o Sky Slime. Eu demorei um pouquinho pra achar aqui no mapa, mas achei aqui uma ilhazinha azulzinha, ó, estão vendo? Sim. Eu preciso ir lá pegar isso aí, véi. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Tá, vamos lá com os nossos Slime. Uh, por um momento eu pensei, eu acho que eu esqueci de botar a bota, mas não, 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 tá certinho. Vem, achei. Vamos ver se eu consigo pular direto lá, véi. Eu não sei se vai dar certo, né, se... Vamos ver. Ah! Ah, né, mais ou menos. Ah, não, não, não. Enfim, estamos aqui. O interessante é que nesse modpack é que essas ilhas não ficam flutuando, né, então tu tem que realmente procurar elas. Ok? Vamos pegar aqui então. Eu trouxe a picareta de toque suave? Trouxe, trouxe. Eu vou tentar pegar aqui então essa terra. Aí, deu certo. Aí a gente pode plantar essa arvorezinha aqui, que tem no meio, né, se ela ver a sapling. E aí ter uma farm de Sky Slime lá na nossa farm de madeira. Ótimo. À primeira vista tu pensa, cara, olha só, tem um saco aqui, né. Tá, beleza. Nove de inventário. Não serve pra nada. Mas a gente pode botar os itens nele e quebrar ele e tal e levar. E ele não dropa os itens. Então tu pode conseguir carregar ele. E fica bem de boa. Eu sei que se tu pegar as três desse aqui, tu fica com um debuff de lentidão. Mas se tu botar na mochilinha, não fica com debuff. Você pode botar a mochila dentro desses negócios e botar esses negócios dentro da mochila. E aí praticamente tu tem inventário infinito. Porque tu pode ir multiplicando isso aí. Louco, né? Louco. Ok, temos uma torre ali. Vamos lá dar uma olhada? Não é bem pelo meu caminho, mas eu fiquei intrigado pra ver. Opa, cobre aqui, rapaz. Eu tô precisando de cobre, hein. Vamos pegar o cobre e depois vamos dar uma olhada naquela torre. Hum, que interessante. Uma torre de tijolinhos e granito. Com uma porta lá em cima. Não tem outra porta, não? Não. Vamos botar uns bloquinhos pra subir. Oi de casa. Oi de casa. Uh. Quê? Isso aqui parece muito um dungeon do roguelikes. Esse mod tá no modpack? Eu não sabia. É a primeira vez que eu encontro depois de ter explorado tanto. É sério? Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa, encontramos luz. Caraca. Eu nem sabia que tinha roguelikes nesse dungeon. Cara, eu não sabia que tinha dungeons do roguelike aqui. Mano, tá cheio de spawner. Velho, você sabe o que isso significa? Que eu basicamente posso pegar esses spawners, levar pra minha base e fazer farms lá. De XP e tudo mais. Dos drops. Mano, e tudo do céu? Ô, louco. Eu nem sabia que esse mod tá no modpack, mano. Tops, tops. Oh. E se eu não me engano, nesses bolzinhos vai ter aqueles curios. Aqueles curios doidos que a gente consegue ficar um pouco mais forte. Ai. Ai, que vontade de explorar isso aqui agora. Que vontade de explorar isso. Tá. Vamos fazer minhas ferramentas do Tinkers logo pra gente poder explorar isso aqui. Já com estilo, com força, com poder já. Porque parece que isso aqui é grande, rapaz. Parece que isso aqui é grande. Então, vamos fazer isso. Agora eu me pergunto, será que eu fiquei mosqueando esse tempo todo? Aqui tá minha vila. Bonito. Show de bola. Será que isso aqui é alguma coisa? Cara, se for é bem pertinho. E aí a gente pode pegar os spawners e trazer pra cá pra fazer uma mega farm. Mob trap e tal. De um jeito mais doidão do crate. Caraca, mano. E eu não topei com isso em toda a exploração que eu fiz. Cê tá doido, velho. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada porque é bem mais perto de onde eu tô. Mas ok. Mas ok. A gente pode explorar os dois, três e assim vai. Vamos subir então. Nossa, mano. Eu não acredito que naquela exploração toda eu não tinha achado. E tinha um aqui praticamente do lado da minha base, velho. Bom, pode ser que seja um dungeon grande, um dungeon pequeno. Mas com certeza é um dungeon do Roguelikes. E mano, esse mod do Roguelikes é muito legal. Esses dungeons deles são muito customizados e tal. Cara, são muito top de explorar. Mas eu não quero explorar isso sem minhas ferramentas aí. Porque eu vou ter alguns upgrades de loot na espada e umas paradas assim. Então tá marcado aqui dois dungeons pra gente explorar. Eu tenho certeza que vai ter acessórios e curios muito legais aí pra gente pegar. Desse modpack aqui. Tudo customizado, modificado. Que pode nos ajudar aí com a nossa empreitada aí do crate, né mano. Então, com certeza eu vou vir explorar isso aqui. Se não for nesse episódio, no próximo. Então, tá na lista de prioridades aí. Olha, tem essas ruínas aqui que é muito doido. E tem vários, tipo, tesouros dentro dessas paradinhas aqui. Ou lixo, né? É, lixo também vem bastante. Opa! Olha, vem um slingshot. Tá bom. A gente tem que ver de usar isso aí. A gente tem que fazer uma arma à distância, é verdade. A gente tem que fazer uma arma à distância. Tá bom. Antes de mais nada, vamos plantar isso aqui, ó. Pra gente poder já ir produzindo Sky Slime lá automático, tá? Como já tem uma farm pronta ali, paradinha. Só esperando pra gente fazer isso aí. Não tem por que eu não fazer. E, olha só. Essa aqui tá bugada, velho. Às vezes acontece isso. Eu noto que quando crasha ou então acontece alguma coisa. Ele meio que emperra ali e é meio doido. Eu só tenho que quebrar aqui embaixo e aí ele volta a funcionar. Só que ele dá aquela bugada de grudar tudo, né? E por essa bugada de grudar tudo... Ah, não grudou dessa vez. Tá ótimo. Ele tava dando uma bugada de ele grudar no chassi mesmo não tendo slime. E aí eu achei meio estranho. Mas pelo jeito dessa vez deu certinho. Tá, tá consertado. Enfim. Se vocês tiverem esse problema é só trocar ali, tirar e botar que não vai ter erro, tá? Vamos botar então aqui. Agora a gente tem que botar o Sky Slime aqui nessa bordinha aqui. Olha que legal. Sobrou só uma terrinha dessa. Beleza. Deu pra plantar tudo aí. Aos poucos vai reproduzindo, né? Aí depois eu tenho que setar os filtros aqui daqui um tempo depois que crescer. Mas beleza. Vamos lá pro projeto de hoje. Que é as ferramentas boladonas aí do Tinkers. Finalmente a gente vai fazer os upgrades nela. Mexer com habilidades delas diferentes. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu queria esse Sky Slime aqui pra começar porque a gente vai fazer o último livro que eu não tenho aqui do Tinkers. Eu quero dar uma olhada aqui que ele nos informa aqui. Talvez tenha algumas informações interessantes pra essa nossa jornada. Ou não. Cara, ele até explica algumas coisas aqui, mas são tipo sobre as ilhas, como remover modificadores, dá pra te danificar a sua ferramenta com poção de dano, como se fosse um ácido. Umas paradas assim mais acessórias. Mas tudo bem, esse aqui era o último que a gente tinha que ter dos quatro livros, né? E então eu tenho aqui, esse aqui que é do... O que é mais forte? Você tem os materiais mais fortes. Eu tava dando uma olhada aqui como montar as minhas ferramentas. Em vez de ir seguindo o livrinho, eu achei um jeito mais fácil de a gente conseguir olhar todas as coisas. Que é pelo próprio Jay. Aqui, por exemplo, tem todas as cabeças de todos os materiais que tem aqui no Modpack. E aí quando tu segura no Shift, ele aparece ali as coisas todas, né? Ele só não diz a habilidade. Tipo ali, Conducting. O que que é Conducting? Eu não tenho como saber. Né? Eu teria que olhar no livrinho. Mas a gente pode ver pelos status básicos ali, mais ou menos que material é bom pra nós ou não. Eu notei que tem um aqui que é muito bom, que nem tá no livro. Pelo menos não me lembro de ter visto no livro. Que é... Repatizam. Eu não sei o que que é isso. E ele é de nível Netherite. O Mining Speed dele é 8. Eu não lembro de ter visto isso aqui nesse livro. Cara, eu acabei de notar que tem mais um livro aqui, ó. Que é com o Nethergrout. Talvez seja desses itens aí, que eu não vi. Uh... E parece que tem uma enciclopédia aqui, ó. Que tu pode juntar todos os livros. Ou seja, os outros quatro. Quer dizer, tem cinco, mas junta quatro. Esse outro aqui é a mais. Esse aqui a gente acabou de fazer. Caraca, era por isso que eu pensava que eram só quatro. Porque eu achei que esse aqui era o quarto. Mas na verdade, esse aqui é o quarto. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, velho, o que eu preciso pra fazer um Nethergrout? Eu preciso de um Magma Cream. Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho. E eu acho que eu tenho. Opa, pera aí. Eu acho que eu tenho tudo. É, rapaz. Aí sim, hein. Vendo aí aprendendo. Ainda bem que eu ainda tenho dois neurônios que funcionam, rapaz. Antes de juntar todos os livros. Deixa eu dar uma olhada como é que é esse aqui. Uh... Tá... Tier 4. Hum, era isso que eu queria. Os níveis mais altos das coisas. Coisas que eu aprendi com esse livro. É que é só um bosta, meu irmão. Não, pera aí, pera aí. É que é o seguinte. Eu achava que o Tinkers tinha dois tipos de fornalha, tá? Essa aqui, ó. A Seared. E tinha essa outra aqui que é a Scorched. São duas coisas diferentes. Eu achei que era só esteticamente diferente. Que tu podia trocar ali umas pedras e tal. E fazer uma coisa mais bonitinha e tal, diferente. Não. São duas coisas completamente diferentes e tem efeitos diferentes. Esse aqui que é a Mighty Smelting. Então a gente vai chamar aquilo ali de Smelte. Smeltery. No caso do inglês. É diferente do Foundry. São diferentes. São duas coisas bem separadas. Por exemplo. Essa que a gente tem aqui. Ela mistura os materiais. Então a gente pode criar materiais que não existem. Só quando a gente mistura dois materiais ou três materiais. E isso faz automaticamente. É só tu ter os líquidos ali que ele vai fazer. Tá? Isso é bom? É bom. Mas também é ruim. Pro meu caso aqui. Eu vou montar um monte de material ali. E eu não quero que eles misturem. Porque eu quero o material que eu estou pondo ali. Aí quando eu precisar misturar. Aí eu iria misturar. Essa outra aqui é a Foundry. Que é essa nova aí. Que é mais difícil de fazer. Que é com o Nether Grouch. Ele nunca mistura o material. Nunca mistura. O que seria ideal para ali para trás. Só que ela é muito, muito cara de fazer. Precisa de Magma Cream. E o único jeito de fazer Magma Cream praticamente é matando os mobs. E a gente teria que ter um spawner disso para facilitar e tal. Enfim. É muito mais complicado. É muito mais complicado. Só que essa Foundry tem uma habilidade. Que essa aqui que eu já fiz aqui não tem. Que ela pega material extra cada vez que ela derrete alguma coisa. Por exemplo. Tu vai lá e põe um bloco de ouro. Ele vai derreter o bloco de ouro e vai dar um material extra. Eu sei que o Cobalto, por exemplo. Quando tu derrete Cobalto. Ele vem o Cobalto e Ouro. Umas pepitas de ouro. Quando tu derrete o Cobre. Vem o Cobre e umas pepitas de ferro. Então é um extra. E aí eu fico pensando. O ideal seria eu ter uma Foundry aqui. Só que ela é muito clara, como eu tinha dito. Então eu vou fazer alguma coisa para modificar isso e deixar melhor. Mas isso vai ficar um pouco para depois. Eu só queria ensinar a vocês o que eu aprendi com esse livrinho. E passar para vocês esse conhecimento aí. Porque eu não sabia. Se eu soubesse, mano. Eu teria pensado ali já diferente desde o começo. Mas não tem problema. Eu não vou precisar modificar muita coisa ali. Eu só vou dar um jeito de adaptar nos próximos episódios. Opa! Lembra aquele material que eu não estava achando? É um dos materiais aqui do nível 4, cara. Caraca, mano. Mine Speed 8. É. Bonzão. Eu acho que é o que tem maior velocidade. Eu não achei mais nenhum que tem uma velocidade tão grande. Ah, não. Tem um aqui que eu lembro que era muito rápido. Era o Rose Gold. E o Rose Gold tem velocidade 10. Só que a durabilidade dele é uma porqueira. E aí, tipo, eu acho que não vale a pena. Porque toda hora a gente vai ficar quebrando isso aí. Existe a possibilidade de deixar inquebrável sua ferramenta, tá? Só que a gente vai ter que ter Reinforcer de 5. Mais umas outras paradas da diamante na direita e tal. Cada nível de Reinforcer usa um Upgrade Slot. Que é muito. Então vai usar 5 Upgrade Slot só pra essa parada. Aí, você pode vir aqui e botar aqui o inquebrável. Que aí, tipo, ela não vai quebrar nunca. Precisa de bafo de dragão, tá? As coisas lá do End. Também duas netherite. E aí, ela nunca vai quebrar. Daí, a gente poderia fazer aquela ferramenta com velocidade 10. Só que, claro, ela gasta tantas habilidades que eu não sei se vale a pena. Eu acho que não, tá ligado? Então, a gente vai seguir com o padrãozinho mesmo. Eu tentei ver aqui o que a Eternal Estela consegue aplicar. A Eternal Estela não pega em ferramentas do Tinkers. Então, eu sei que alguns já iam comentar isso. Não pega. Pega nas outras coisas todas. Mas do Tinkers, não. Então, não funciona, tá? A minha cabeça tá explodida de ideias do que eu posso fazer com essas coisas do Tinkers. Eu sempre gostei do Tinkers e eu não tinha jogado com essa atualização aí. Por isso que eu não sabia. Faz muito tempo. Eu joguei na 1.12. Enfim, eu vou transferir aqui a minha bancada de trabalho pra cá, né? E aqui vai ser o nosso localzinho que a gente vai trabalhar o episódio inteiro, praticamente. Eu vou dividir essa fornalha aqui. Não há necessidade de ter ela desse tamanho. Por quê? Porque eu vou modificar ela depois. Então, eu vou fazer ela menor. Eu vou fazer ela aqui assim, ó. Assim a gente ficou com uma fornalhinha convencional. É, ficamos. Vou botar aqui no ladinho só um local pra dreno. E pronto, tá aí. Pra arma principal, eu vou querer uma Cleaver. Cleaver é um espadão gigante. Vamos botar assim. Ele é mais pesado, mais demorado e tal. Mas ele dá muito mais dano. E ele já começa com o Severin 2. Que se não me engano, arranca a cabeça fora dos mobs. E o que é legal pra gente poder fazer umas coleções de cabeça também aqui. Então, beleza. Vamos fazer todos os modos que a gente vai precisar com o primeiro passo. Vamos fazer de pedra aqui. Ok? E a gente vai ter que derreter ouro. Eu não tenho muito ouro. Eu espero que ele consiga derreter o shit. Não, consegue. Ótimo. Ainda bem. Vamos botar então aqui. Isso aí. E vamos fazer logo uma das formas. Outra coisa que precisa pra fazer é esse aqui. A Broad Blade e também a Large Plate. Então é só seguir o passo a passo, né? Pegar aqui a Large Plate e também a Board Blade. Pro meu machado, eu vou fazer um Broad X. Ele consegue derrubar florestas inteiras rapidinho. Porque ele quebra de árvore em árvore. Não é de madeira em madeira. É muito boa. É muito boa mesmo. É um upgrade do machadinho normal. A gente já tem esse aqui. Esse aqui a gente bem já fez. E esse aqui é o normal. E a gente precisa de um Broad X, né? Aqui que é esse aqui, ó. Pronto. Depois tem outras ferramentas aqui mais fortes. Como esse aqui que faz... Que é pra colher plantas. Mas eu não tô mexendo com isso no Mud Pack. Então pra mim tá bom. Esse Cavator é um... É uma pá que cava 3x3. Eu acho muito exagerado ter uma ferramenta só pra isso. Eu prefiro ter uma pázinha normal. E quebrar bloquinho por bloquinho. Desde que seja Stunt Mine. E a gente tem o Sledge Hammer. Esse é bom. E esse é legal. Esse minera 3x3. Perfeito. Pra gente abrir rombos na terra e achar muito minério. Claro que eu vou querer fazer. Já temos esses dois. Já temos o Tough Handler. E agora a gente tem que fazer o Hammer Head. Por último das ferramentas modificadas, a gente tem o Vain Hammer. Só que o Vain Hammer, ele serve pra pegar, tipo, o Vain inteiro dos minérios. Cara, eu não acho isso muito bom. Ter uma ferramenta só pra isso. Eu me pergunto, e se eu bater em algum lugar que eu não devo? Ele vai minerar os negócios, tudo? Eu não sei, cara. Eu prefiro a picaretinha normal pra trabalhar e tal. Pra montar essas ferramentas mais boladonas, a gente precisa de uma bigorna especial. E essas bigornas, elas são montadas com misturas de materiais. Normalmente elas são bem caras. Eu passei o olho aqui e vi que é bem difícilzinho de fazer um negócio desse. E não vale muito a pena, assim, e tal. O que é mais fácil, ou é o de zinco, que eu tenho já. Mas zinco tem que ficar minerando. Ou então, a de steel. E a de steel é extremamente fácil de fazer, velho. Olha só. Pra fazer uma barra de steel, você simplesmente tem que botar uma barra de ferro na Blessing Furnas. E aí pronto. Faz a steel. Facinho, né? Então a gente vai precisar de três blocos disso e mais umas escorts daqui, que é tranquilo. Meu Deus, que coisa demorada. Botei dois aqui pra ver se acelera, mas eu devia ter posto uns quatro. Enfim. Aí, depois de uma longa espera, temos aqui o nosso upgateador. Upgate... upgate... upgater... Não é só bigor. Ahá! Tá vendo aqui, ó? As novas ferramentas. Certinho. Vamos começar, então, a craftar elas na nossa fornalha. Começando escolhendo o material, eu vou pegar o Queen Slime. Porque ele põe aquela crosta em volta da nossa ferramenta, que tem uma durabilidade extra. O que é ótimo pra não desgastar as ferramentas facilmente. Tá? Então, cada uma das cinco ferramentas que eu vou ter, vai ter uma pecinha, né, que seja de Queen Slime. Pra fazer Queen Slime, a gente vai precisar misturar algumas coisas. Cobalto, ouro e magma cream. Hum, eu acho que eu vou ter que caçar uns magma cream no Nether. Achei mais um pouco de ouro, que foi quando eu catei lá no Nether. Tava em pepita ainda, então tá bom, tem bastante. Três de cada, certo? Um, dois, três. Botamos aqui. Ah, dá pra espalhar assim também? Pronto. E mais três de cobalto. Ó, tá acabando de finalizar o cobalto. E agora ele começou a se misturar automaticamente. Na verdade, o cobalto gerou mais. Porque a fornalha, ela duplica, né? A fornalha do Tinkers. E como o modpack não alterou isso, então acabou sobrando três aqui ingotes de cobalto. Uma vez que a gente tem aqui, a gente tem que selecionar qual que a gente quer. Eu quero primeiro que seja o Queen Slime essa aí, né? Porque vai ser o que vai sair aqui. É, parece que eu calculei errado. Gasta duas, dois ingotes pra fazer esse cara. Hum, tá. Não vai ter escapatório. Vamos ter que matar alguns magma creams por aqui. E eu estou cobaltinha de slime, então não tenho mais medo de altura. Só pra subir depois que vai ser meio ruim. Mas, enfim. Naquele bioma, é normal de ter muito. É. E tá muito mais fácil de andar por aqui com isso aqui, mano. Só espero que eu não caia numa lava, né? Ok, veio Molten Core. Treze. Treze é um número bom. Será que vai dar já? Ah, eu não sei. Eu não vou voltar aqui de novo. Vamos pegar mais um pouco. Ok, peguei 17 no total. Minha espada já tá quase quebrando. Eu vou voltar, porque depois a gente vai ter looting na espada. E aí vai ser muito mais fácil de catar se precisar. Caraca! No meio do nada! Tem um baú e um spawner. Peraí, de que é aquele spawner? De porco zumbi. Que interessante, não é mesmo? Dá salvo para o futuro! Feito! Bora! Pra arma! O melhor é o Manilin. Não sei se é assim que eu falo, ó. Tá aqui escrito. Manilin? Não sei. Enfim. Mas a gente vai precisar de Netherite. E eu não vou minerar agora, porque eu não tenho as ferramentas boas para minerar Netherite. Mas eu irei. Eu irei. Então a espada vai ter que ficar esperando essa mistura aqui. Guarda isso na memória. Mistura roxa, boa para a espada. Já para todas as outras ferramentas. Ou seja, tudo que a gente vai fazer. Praticamente as quatro ferramentas aí, que são para quebrar rápido. O bom é esse outro aqui, que é um roxinho mais escuro. Que é o Hepatizion. A gente vai precisar então de Copper. Beleza, isso a gente tem. Cobalto. A gente tem também. A gente vai precisar de Volatile Sky Solution. Nunca vi. Não sei o que é isso aqui não. A gente consegue mexendo numa batedeira, água e Sky Stone Dust. Sky Stone Dust é na... Ufa, ainda bem que tem no Milling. Tu pode pegar uma Sky Stone e aí... Que é só isso? Tu põe uma Sky Stone, sai o Sky Stone Dust. E sai uma Sky Stone. Basicamente ele gera Sky Stone Dust do nada. Então praticamente a gente tem que botar esse cara aqui e depois uma batedeira. Tá, eu acho que eu nem vou automatizar essa paradinha. Porque é só para fazer algumas ferramentas agora, né? Não é um em grande escala, não é um negócio de produção. Mas enfim, vamos preparar isso aí. Eu nem vou fazer muito esforço, eu vou usar o que eu tenho. Esse cara aqui, ele está girando muito rápido, então está ótimo. Eu vou botar aqui mesmo e vou ficar aqui pegando as coisas. Fechei um funil lá para ficar pegando os itens. E vamos fazer a nossa parte aqui. Preciso de um balde, ok. E agora a gente precisa botar aqui o Sky Stone. Só isso. Aí a gente pega com o balde aqui e põe para cá. Balde aqui. Facinho, né? Tá, mas agora como é que eu vou botar isso aqui dentro? Ó, fiz um negócio aqui meio provisório, só para agora. Vou trocar esse cara aqui por um receptor barra... Não sei. Opa, opa, opa. Não, 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 não. Para o outro lado, para o outro lado. Aí. Ahn... Tá vazando? Não. Parou. Aí, show. Agora a gente põe isso aqui. Eu acho que é assim. Tá, isso aí. Entrou. Beleza, beleza, beleza. Eu não fazia ideia de como era, então agora a gente já sabe que a gente vai precisar fazer alguns esquemas assim nas próximas fornalhas. Como a gente está trabalhando de um jeito assim meio provisório, aprendendo as coisas, vai ficar feião assim por agora. Depois eu arrumo certinho a fornalha certinho, né? E agora falta o Copper. Copper é o que eu menos tenho. Mas eu acho que vai dar para fazer pelo menos uma ferramenta, depois a gente minera mais e aí fica tranquilo. Ó, já fez aí, ó. Seis ingotes. Mano. Ah, não deu nem para fazer o marretão. Gasta demais. Meu, essas ferramentas gastam muito material. Eu tenho certeza que toda essa trabalheira vai compensar. Com certeza. Deixa eu verificar aqui como é que está. Hum, já plantou tudo. Isso significa que aquele cara já está estocando coisas. Vamos parar ele e botar o negócio de despejar. Para a gente poder setar aqui o filtro. E sobre o Copper, eu vou tentar, velho, procurar em algum lugar mais perto da superfície. Porque embaixo da terra ele é um pouco mais raro. Pelo menos lá no fundão. Opa, capi. Caraca, cresceu uma árvore bem na hora. Com certeza tem cobre, mas tem um zilhão de mob. Minha armadura está quase quebrando. Eu acho que dá um bom lugar para a gente pegar agora. Ali, ali, ó. Ali, é só o que eu queria. Era um pouquinho só. É só um pouquinho. Ô, louco. Tem mais uma caverna aqui, velho. Aê, espero que seja o suficiente. Fiz aqui o nosso marretão. Olha só. Se eu segurar no Shift, ele mostra alguns status ali, velho, né? E se eu segurar no Ctrl, ele aparece como ele foi feito. Então eu fiz duas partes dele de Hepatism. Que aí nos dá um momento, uma velocidade boa. Depois eu fiz Slime Wood, que é um tier nível 1. Mas isso aqui serve para fazer ele regenerar a crostinha de Slime. E o Queen Slime, ele serve para botar uma capacidade dessa crosta de Slime muito grande. No caso, ficou assim, ó. Ficou 3.720 de durabilidade. O Over Slime vai até 637. Então é uma durabilidade extra que vai ficar regenerando ali no nosso inventário. Demora? Demora. Mas não é toda hora que eu vou ficar usando. E quando eu usar, provavelmente, eu vou usar só o Over Slime. Ou não, né? Vamos ver o que eu vou fazer. Não sei se eu faço muito extenso a cavada aí. Mas tem os upgrades também de Unbreaking que a gente vai pôr, tá? E é isso. Eu quero testar isso aqui para ver como é que está funcionando lá na mina. Para ver se realmente está bom ou não está. Lembrando que tem as habilidades e os upgrades para fazer ainda nesse marretão. Dá para botar Redstone para ele ficar mais rápido. Dá para botar Diamante para ele ficar mais forte. Tem várias coisas. Mas eu quero ver ele nu e cru. Pode ser aqui mesmo. Não precisa nem ser lá embaixo. Ó, ele acelera conforme tu vai quebrando. E acabou o meu Over Slime. Ele deve ter tomado um pouquinho de dano. Tomou um pouquinho de dano. Cara, eu real preciso botar um Unbreaking nisso aqui. Mas para um Unbreaking, precisa pegar Obsidian. Bastante Obsidian. E a gente vai deixar isso para a gente pegar com a picaretinha, né? Mas já está aqui os upgrades. O que eu posso botar aqui que é fácil? Eu acho que o Diamante, né? O Diamante é legal que ele usa um espaço só de upgrade. E ele depois pode ser upgradeado de novo com Netherite. Então é uma coisa bem legal. Deixa eu ver se ainda tem o Diamante aqui. Tenho. Tenho alguns. Ó, se liga nos status ali, ó. Dá um Close ali, ó. Olha só. Está ali 3.720 de durabilidade e tal, tal, tal. Mining Speed 3.12. A gente vai lá e põe um Diamante. Ele gastou um upgrade aqui, ó. Tinha dois, né? Gastou um. E aí aumenta bastante, ó. A durabilidade vai lá para cima. A mineração aumenta bastante também. E é isso. Vamos deixar assim com o Diamantinho por enquanto. A gente vai ver de botar Unbreaking nele também. O que é, rapaz? Talvez vocês tenham ficado meio assim. Pô, mas só tem dois espaços para upgrade. Só tem mais um espaço ali para o modificador. Cara, na verdade, tu pode aumentar isso aí. Tem alguns esquemas que tu pode fazer que tu aumenta. E tu melhora ainda mais a tua arma. Então, é como eu disse. O Tinkers, ele é gigante. Tu pode fazer muita coisa legal com ele. E esse aqui é só o começo. Porque a gente vai ter que colecionar alguns materiais e ir colocando conforme a gente vai achando. Nossa, a picaretinha aqui. Ela vai ser trocada. Várias coisas. Vamos modificar primeiro a cabecinha dela. Olha só, mano. De 678 vai para 1328. Ok? Ela já vai manter o upgrade dela de Diamante. E é isso. Vamos fazer ela aqui então. Show. E a gente vai trocar também o cabo dela por um cabo de Over Slime. Assim a gente vai ter muito Slime nela antes de ela começar a quebrar. O que é muito bom para mim. Porque, cara, eu não quero ficar gastando material para reparar essas paradinhas. Eu quero que elas fiquem numa boa. O Over Slime vai para 181. De 50 ela vai para 181. Hum. Eu acho que isso combinado com um breaking vai dar bom. Vai dar bom. Deixamos aqui então como é que ficou. Ainda tem dois espaços para upgate e um para uma habilidade. Sendo que ele já tem Diamante. Tá bom. Que habilidade eu gostaria de botar nessa ferramenta? É claro que seria Fortuna. Você sabe o que o Fortuna faz, né? Mas enfim. Multiplica todos os minérios que a gente for pegar aí. Praticamente nesse modpack. Inclusive aqueles que a gente vai lá e mói. Ou seja, ferro, cobre e tal. Isso aí vai ajudar para um caramba. Para isso a gente vai precisar de Lápis Lazuli. Além do Lápis Lazuli a gente vai precisar de uma Cornflower. E duas barras de Copper. Mano, essa maldição do Copper me persegue. Será que eu gastei todo o Copper? Deixa eu ver aqui. Tem uma barra aqui dentro. Ainda bem que eu tenho Cornflower pertinho de casa. Ainda bem. Bom, dessa vez eu vou procurar para esse lado aqui o Copper. Qualquer coisinha de Copper, mano. Por favor, são só duas barrinhas que eu preciso. Desculpe minha tocha não iluminar muito, mas ilumina alguma coisa. Eu achei uma caverna aqui e achei tipo isso aqui. Uma casinha aqui dentro. Eu achei muito legal. Ó, uma armadinha. Um arco. Tá. E aí, consegui. E cara, eu quero minerar o mínimo que dá. Porque eu quero depois minerar com Fortuna, mano. Aí, temos o equivalente ao Fortuna. O Lucky. Ele está nível 1 ainda. E ele é como se fosse o Fortuna nível 1 do Vanilla. Para a gente upar ele de nível, o Recipe muda. Não é só botar mais vezes isso aqui. Nível 2 a gente vai precisar de Ouro, Cenoura Dourada e Ender Peel. Ow! E o nível 3? Rose Gold, Rabbit Foot, Name Tag. Tá, esses aqui eu tenho. Rose Gold, Engote. Ah! E eu vou ter que matar um coelho por aí. Tá, eu não tenho Cenoura. E Cenoura deve ter em alguma vila aqui perto. Ó, aqui... Aqui, aqui, aqui. Boa, boa, boa. Vamos pegar e vamos plantar de novo, né? Vai que sei lá. A gente precisa botar na espada, talvez. Talvez o espada com o Lutin é bom, né? Porque o Luck serve tanto para a Fortuna quanto para o Lutin, né? Depende da ferramenta que está aplicada. Peraí, isso significa que se eu matar na picaretada vai me dropar mais Lutin? Faltam duas Ender Peel. E eu não vejo nenhum Enderman por aí. Então vamos para o Nether, que lá eu sei que tem bastante lá, né? Ah, achamos o primeiro. Estou olhando para você, vem cá. Caraca, ele não vê. Eu acho que está muito longe. Nossa, eu pensei que... Aí, vem, vem, vem. Bom... Tá, eu devia ter feito uma armadilha, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou morrer para o Enderman, mano. Vou, vou morrer para o Enderman. Eu não acredito nisso. Isso, é o que é a nova! Se você está gostando desse vídeo especial, deixe seu like. Na moral, mano, eu sou muito burro. Eu esqueço que eu não estou forte. Ai, eu vou fazer uma bota de slime azul. Que slime azul eu já tenho teoricamente infinito. Ah, vamos lá, né? Espero que o corpo boie. Porque se ele não boiar... Eu tentei ir para cima ao máximo, né? Para tentar deixar o corpo... Se ele não boiar, eu estou ferrado, velho. Espero que ele não quebre na lava também. Porque senão eu estou ferrado. Para variar, tem três Ghast atirando em mim já. Mais um milhão de esqueletos agora. Vamos lá. Se eu cair na lava, tudo bem. Não, não, não. Pera aí, eu já estou perto. Para, gente. Tira aí, vem aí. Pera aí. Não é tu que estava batendo antes? É tu mesmo, ó desgraça. Agora tu morre. Toma! A vingança é um prato que se come quente. Pelo menos no Nether. Eu boio! Claro, né? Cocô boia? Prova. Beleza. Eu fiz um caminho de rato aqui porque não tinha muito como enxergar. A gente pega o corpo ali e depois pensa em como sair. Por favor. Não me explodam. Aê. Pessoal, itens. Aê, peguei tudo. Bora vazar daqui. Uh, caramba. Eu estou falando que tem muito Ghast aqui. E esse é só um lado. Cara, eu só preciso matar mais um porque veio um Enderpeel daquele que eu matei pelo mesmo, né? Então, eu vou fazer o trap dessa vez, senão eu vou ser muito Kawabanga, não. Ali, temos o nosso alvo. Vou fazer um lugarzinho aqui para a gente brincar com ele. Tá. Tá funcionando, tá funcionando. Mais uma só. E dropou umas porqueiras ali, mas eu acho que aquilo ali eu consigo fazer. Pera aí, pera aí. Eu estou com quatro dessas porqueirinhas e dá para fazer um Enderpeel. Show de bola. Vamos voltar para casa. Vamos lá, Fortuna 2, por favor. Agora está aqui, ó, Luckier. Mais que Lucky. Pera aí, antes era Lucky e agora é Luckier. Tá bom. E o próximo que a gente tem que fazer, esse aqui vai ser um pouco mais complicado. Eu não vi muitos coelhos por aí, mas eu também não fiquei olhando, né? Talvez a gente ache. Agora, esse Rose Gold Ingot, eu me pergunto como é que faz isso? Para fazer Rose Gold, a gente precisa de ouro com cobre. Tem que misturar os dois e bater. Eu vou botar aqui, então, uma barra de cada para ver o quanto que vai dar. Eu acho que deve dar, tipo assim, misturando os dois, deve dar para conseguir fazer pelo menos duas barras, né? Que é o que a gente precisa. Ó, está misturando. E aí, a gente vai botar em um desses tanques aqui com o Balti e levar lá para outra fornalha. Deixa eu pegar em Balti. Não! Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos quebrar isso aqui. Vamos botar um tanque no lugar. Não, não. Isso aqui é só um vidro. Agora que eu vi ali. É. Aí. Ele tocou fora o bagulho, velho. Ah, não. Ah, que burrice, Dan Rick. Meu Deus. Tá bom, aprendemos a nossa lição. Na moral, eu me sinto muito noob fazendo essas coisas. Muito noob. Tá, temos que botar para o outro lado aqui. Vai para lá. Agora a gente inverte. E aí, chegou o líquido. Vamos botar aqui. Já está as barrinhas. Vamos botar para ele sair. Que é isso que a gente precisa das barrinhas. Caraca, que trampo, mano. Só falta o pé de coelho. Vamos tentar achar. Eu acho que no deserto é um dos melhores lugares para achar coelho. Eu sei que deve ter gente rindo da minha cara aí. Com todo esse sofrimento. Mas paciência, né? É o jogo. O jogo é assim. E eu curto. Eu curto fazer isso aqui. Porque depois a gente vai estar com as ferramentas muito top. Nenhum coelho à vista. Eu estou achando que por ter esses pássaros aqui. Desse mod de pássaros. Deve ter um pouco menos de bichinhos do Vanilla. E aí dificulta mais achar, né? Porque senão eu já teria achado. Certamente. Sempre tem muito. Mas tudo bem. Continuaremos procurando. Coelhinho. Se eu fosse como tu. Eu aparecia para o Dan Rick pegar seu pé. Ah, meu Deus. Sabe o que é pior? É que não adianta. Opa, já multiplicou, hein? Fortuna 2. Não adianta só eu achar. Porque tem uma chance. Tem uma chance de não dropar. E a chance é bem alta. Então eu estou daquele jeito assim, né? Tipo... Eu vou sofrer. Ai, vai ser uma delícia isso. Eu ativei no minimapa os rostinhos. E eu estou vendo que os dos pássaros não aparecem. O que é bom porque dá uma filtrada. Senão vai ficar meio poluído. Mas os dos Vanilla aparecem. Por exemplo, tem dois lobos ali. Tem mais uns squid para lá. Então eu acho que assim, olhando pelo minimapa, vai ficar bem mais fácil a gente achar. Aí o que a gente precisa. Que é os coelhinhos, né? Opa! Opa, achei! Achei um. Um. Dois. Não, são dois. São dois. Porque tem no mapa ali dois. Eu vou matar com a picareta porque ela já tem fortuna. Teoricamente ela ajuda a dropar mais item. Vamos lá. Vem cá, coelhinho. Desculpa. Vem cá. Vem cá, você está bonitinho. Ah, não. Não morreu. Bicho mais forte que eu. Dropou? Não. Primeiro coelho não dropou. Vamos para o segundo. Ai, vem cá, coelhinho. Ixi, é bebê, velho. Não vai dropar nada. Deixa quieto. Matei a mamãe dele. Eita, pega. Olha, aqui na neve tem bastante. Tem três ali na frente. Cara, esse negócio do minimap foi bom, hein? Ainda bem, né? Ainda bem que meus dois neurônios ainda funcionam. Pega. Ah, ainda não. Pior que está dropando bastante coisa. Mas não está dropando o pé. Tem mais... Caraca, mano, na neve tem bastante. Então nem vale a pena esperar crescer. Vamos tentar pegar os que tem aqui adulto. Depois a gente volta, passa de novo. É, depois de ter matado muito coelhinho. Finalmente o pezinho de coelho. Beleza. Pô, já estou feliz de ter encontrado os coelhos, cara. Aqui na neve, ó, é o top para vocês acharem os coelhos, beleza? Fica a dica aí. É, rapaz. Aí, ó. Lukeast. O máximo que dá. Beleza. Uh, missão da missão completa, soldado. A minha picareta tem mais dois upgrades que a gente pode pôr. Lembrando que tem coisas diferentes, tá? São habilidades e upgrades. Cada um tem slots separados, ok? Cada um faz coisas separadas. Enfim, para mim pegar um upgrade aqui, a gente vai botar redstone. Ó, vai gastar um upgrade e vai aumentar o mining speed. Aumentou bastante. E com isso a gente vai conseguir dar instant mining em alguns materiais mais fracos. Mas, para mim, ter o máximo, ele vai até 45. Então, nota que vai mudando, cara. Isso é muito top no Tinkers, cara. É muito top mesmo. Tu vê tudo que tu faz na tua ferramenta, tu vê que muda a aparência. Então, beleza. Eu vou pegar aqui. E para mim conseguir redstone, a gente tem que moer cinnabar. Então, vamos ali no moedor. Ó, tinha faltado 13. Nota que a velocidade importa ali, ó. Aumentou para 13.2 de velocidade. Bem mais rápido do que o 8 básico dele. Eu quero testar se você já está pegando instant mining lá no Nether. Eu espero que sim. Tá, instant mining. Show. E como é que está obsidiano aqui, ó? Ó, tá. Interessante, interessante. Agora a gente vai fazer upgrades de inquebrável. É como se fosse o inquebrável do Vanilla, tá? A gente vai vir aqui na crafting table, vai botar 6 obsidianas assim. E vai fazer os painéis. Esses painéis a gente põe aqui e põe para derreter o ferro, ó. Ferro normal, tá? E aí ele vai criar aí esse padrão, né? Esse padrãozinho aí é que faz a gente ter o inquebrável. Esse é fácil, né? É, então. Esse é fácil. Caraca, mano. Vamos botar um, então. Para deixar um pouco mais inquebrável, para ele não quebrar tão rápido, né? Ó, mudou de novo. Já ficou outro negócio lá em cima. Que negócio doido. Tá, vamos botar aqui, então. Reforçado. Não, pera, pera, pera. O reforçado também tem níveis. Caraca, maluco. Vai até 24 de reforçado. Tem 1% de reforçado. Se eu botar ali, ó. Vai ficar nível 3. Vai ter 3% de reforçado. Eu achei que estava muito fácil. Eu achei. Eu achei que estava muito fácil. Vai gastar ferro. Para um caramba. E obsidian para um caramba. Tudo bem, ferro. Mas obsidian, mano. Tô descrendo, né? E agora, Dan Rick? Você não tem mais slot. É. Mas pera aí. Se eu botar um disco, o que acontece? Ó, parece que aparece um upgrade aqui novamente. Hum, tá. Tem várias coisas que a gente pode pôr ali que vai aumentando os slots. Como eu tinha dito, né? Então, a gente vai expandindo a nossa ferramenta. Então, a gente vai melhorando ela. E no total, ela fica melhor que o vanilla. Fica. Fica melhor que o vanilla. Cheia de habilidades bizarras e doidas. Ah, beleza. Vamos deixar ferro derretendo aqui. Isso aqui tá mais do que bom. Provavelmente. Vamos catar muita obsidian. É. Vamos catar muita obsidian, então. Retretando, pessoal. Esse vídeo tá ficando muito longo. E eu espero que vocês tenham curtido essa primeira parte aí das nossas ferramentas mais boladonas do Tinkers possível. Eu espero que vocês estejam aprendendo bastante coisa comigo. Espero que vocês dominem o Tinkers depois desses vídeos aqui. Espero que não tenha ficado muito maçante. Espero que tenha ficado divertido mesmo. Deixem nos comentários o que vocês acharam. É importante pra mim saber. Porque eu leio todos, pelo menos. E respondo alguns. Porque não dá tempo de responder todos. Um abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Fui.